Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Vai ser assinada hoje medida provisória que facilita a venda de bens apreendidos do tráfico de drogas. Nós vamos então ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem essa e outras informações sobre a agenda do presidente. Oi Luana, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Bom, a medida provisória permite que bens apreendidos com traficantes sejam vendidos de forma mais rápida e que os recursos obtidos possam ser utilizados antes mesmo do trânsito em julgado, ou seja, da definição definitiva, final da justiça. A medida evita que o patrimônio se deteriore com o tempo, perdendo o valor. Há hoje no país cerca de 80 mil bens de traficantes apreendidos. Desse total, cerca de 30 mil têm sentença definitiva da justiça e podem ser leiloados imediatamente. A assinatura da medida provisória será feita pelo presidente Jair Bolsonaro no fim da tarde de hoje, aqui no Palácio do Planalto. E mudando de assunto, o presidente do BNDES, Joaquim Levy, pediu demissão do cargo neste domingo em carta endereçada ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro vai receber o ministro da Economia aqui no Palácio do Planalto e a expectativa é que eles conversem sobre quem será o substituto de Joaquim Levy no comando do BNDES. Roberto, voltamos com você. Tá certo Luana, obrigado então pelas informações. Ótima tarde para você. A bola na Copa América vai rolar até o dia 7 de julho aqui no Brasil e o Ministério do Turismo aproveita a competição de futebol para promover uma campanha de incentivo a viagens pelo país. De São Paulo, o repórter Dima Soldi tem as informações pra gente. A ação é focada nos atrativos turísticos, com dicas que vão além dos estádios. E acontece na cidade-sede, Bahia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. A intenção é que os torcedores conheçam a diversidade turística das capitais da competição e também dos arredores para fortalecer o turismo e movimentar a economia. Vídeos da campanha com os destinos turísticos são veiculados em aeroportos, metrôs, bancas, trens e enviados para celulares. E nas redes sociais, o Ministério do Turismo promove a campanha com a hashtag vá além do futebol, para também incentivar os turistas a aproveitar os diversos passeios que cada região tem. O Brasil espera receber cerca de 800 mil turistas internacionais entre os meses de junho e julho. Até agora, foram vendidos mais de 650 mil ingressos, do total de mais de um milhão à venda. No ranking de nacionalidades que mais compraram, estão, além do Brasil, Chile, Colômbia, Argentina, Peru e Uruguai. Dima Soldi, de São Paulo, para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto